Depois de romper com o surrealismo, o Arthur se dedicou ao teatro de Alfred Jari, o grupo de teatro experimental, o teatro de vanguarda que ele criou. E eu acho que seria interessante eu dizer quem é o Alfred Jari. O Alfred Jari escreveu uma peça chamada O Bu Rei. Os franceses, de onde o Arthur nasce, eles eram um pouco mais ousados que a gente. Na estreia do Bu, a primeira fala era Mertra. A segunda fala, se eu não me engano, é Ai meu caralho azul. Não, meu caralho verde. Também não faz a menor diferença. O Bu, depois da primeira palavra, Merda, teve uma quebradeira dentro do teatro. Os atores gritando durante 15 minutos no dia da estreia. Então, esses franceses não tinham... É importante entender o cenário cultural, eles não tinham muito medo de ousadia. Eles não tinham muito limite com o que eles faziam. O Arthur criou esse grupo. Isso quer dizer uma coisa. Como eu falei que a expressão preferida do Arthur eram as cartas, ele tinha mania de escrever suas cartas e ficar queimando as pontas e queimando com o cigarro. Então, ele mandava carta ao papo, mandava para a igreja, com o seu furo de cigarro. Então, ele fazia obra de arte. É a maneira dele pintar e pensar o mundo, né? Apolhar o mundo por aqui. Vamos respeitar as leis, só fazer a cena quando for cena. O Alfredo Jari, o Arthur, o Roger Vitraque, autores que trabalharam nesse teatro. O Roger Blanc, que foi assistente dele, que a gente tem grandes depoimentos. Tem uma voz do Arthur, do Roger Blanc, aí depois para a gente ouvir. Eles fundaram esse teatro porque o Alfredo Jari escreveu, aos 17 anos, essa peça, chamada O Rei, por professor de física dele. Ele achava o professor dele o inútil, o professor dele incapaz de ensinar, um despreparado, e escreveu uma peça esculhambando com o professor dele do começo ao fim. É uma peça sobre o despreparo do poder. Eles colocaram aí, o Jari tinha nanismo, nanismo, porque a gente sabe que é anão. Ele usava uma meia por cima da calça, andava de bicicleta, com essa meia em cima da calça, morava num sótão, que ninguém podia entrar, porque era tudo baixinho, e tudo era do tamanho do Alfredo Jari, dentro do quartinho dele. E eles colocaram esse nome porque o Jari não é um surrealista, ele vem do movimento antes um pouquinho, é tadaísta também. Eu vou falando esses nomes, anota o nome, depois é Google. A gente acha, estuda, assim que a gente aprende, linka, aprende uma frase sobre isso aí. Também não tem, isso é assim que a gente aprende. Essa semana eu fiz Google com as coisas lá. A gente tem que ter humildade de saber, não sei, essa porra. Onde é que eu estava falando, Jari? Não, vou estar no nome porque o Jari realmente foi um transgressor na sua época, morreu aos 36 anos de idade. No momento da morte dele, descobriram, na venda do lado, no boteco do lado, que ele e a irmã dele, que morou com ele nos últimos seis meses, tinham feito uma conta de 600 garrafas de vinho, 200 garrafas de conhaque e mais algumas outras coisas, como abicinto e outras coisas mais fortes. Claro que, seis meses bebendo dia e noite, o rapaz sucumbiu. E eles colocaram o nome de Tiago Alfredo Jari, o que, é importante se dizer, viveu de 1926 a 1929, o tempo que ele se dedicou ao Tiago Alfredo Jari, na mais profunda privação financeira para a produção teatral. Era um sacrifício arrumar algum dinheiro para montar uma peça. O que não quer dizer que eles não tenham feito espetáculos polêmicos, que, infelizmente, a gente não tem a menor notícia?